Máscara da Morte de Câncer é um dos cavaleiros de ouro mais terríveis e cruéis de toda a saga de Cavaleiros do Zodíaco. Sendo odiado por muitos e tendo uma personalidade realmente maligna no começo da história, Máscara da Morte esconde um segredo, sendo essa a identidade de seu mestre. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Máscara da Morte de Câncer e seu mestre. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o passado de Máscara da Morte de Câncer. A memória mais antiga que temos de Máscara da Morte é de quando ele tinha aproximadamente 10 anos de idade. Essa foi a época em que Atena nasceu no Santuário da Grécia. Todos os Cavaleiros de Ouro, juntos do Grande Mestre, presenciam a chegada do bebê Atena em frente à estátua da deusa. O Grande Mestre revela que a Guerra Santa contra Hades está próxima e diz para os Cavaleiros de Ouro se prepararem. Sabemos que após isso, acontece a Revolta de Saga. O Cavaleiro de Gêmeos mata o Grande Mestre Xion e após ter sua identidade descoberta por Aioros, ordena que os Cavaleiros de Ouro, que estão no Santuário, matem o Cavaleiro de Sagitário. Ao descer as Doze Casas Odiacais com Ateno nos braços, Aioros acaba enfrentando Afrodite de Peixes, Shura de Capricórnio e Máscara da Morte de Câncer. Então seriam essas as primeiras memórias que temos com o Cavaleiro de Câncer na história canônica de Cavaleiros. Essa parte da história é contada no Manga Clássico, mais precisamente no Episódio Zero do Manga. Curiosidade número 2, Máscara da Morte teve um mestre. No Episódio Zero fica a dúvida de quem teria treinado os Cavaleiros de Ouro. Foi claro que Budi Ares foi treinado pelo Grande Mestre Xion. Saga e Kannon também teriam sido criados por Xion desde que eram bebês. E talvez parte do treinamento inicial dos Gêmeos também teria sido supervisionado pelo Grande Mestre. Porém os demais Cavaleiros de Ouro teriam feito seus treinamentos em diversos lugares espalhados pelo mundo. Após o nascimento de Atena, Camo de Aquário, Aldebaran de Touro, Mudiares, Aioria de Leão, Chaca de Virgem e Miro de Escorpião vão viajar pelo mundo para completar o seu treinamento. Sendo assim, Saga de Gêmeos, Aioros de Sagitário, Afrodite de Peixes, Shura de Capricórnio e Máscara da Morte já teriam completado seus treinamentos nessa época. E apesar dos mestres desses Cavaleiros não terem sido revelados na Saga Clássica, em algumas outras sagas oficiais, que seriam spin-offs oficiais, assim como a Saga de Lost Canvas, mostram alguns dos mestres desses Cavaleiros. Na Saga Episódio de Assassino, nos é revelado quem seria o mestre de Máscara da Morte e eu vou revelar a identidade desse personagem para vocês nas próximas curiosidades. Curiosidade número 3, O Ressurgimento de Máscara da Morte. A história de Episódio de Assassino se passa 16 anos depois de Hades ser derrotado. Os Cavaleiros de Ouro do passado começam a reaparecer no futuro. Alguns deles se aliam ao Santuário da Atena Saori, lutando ao lado dos antigos Cavaleiros de Bronze, que agora são Cavaleiros de Ouro. Porém, uma parte dos Cavaleiros de Ouro Clássicos são aliados de um Santuário de outra dimensão, que agora é liderado por Aiorus de Sagitário e tem como Atena a jovem Tomoe. Máscara da Morte então ressurge como um aliado do Santuário que conhecemos. Ele tinha a missão de proteger Yoshino Hino, a Atena que é a irmã gêmea de Tomoe. A jovem Atena é atacada por um assassino sem face. Isso porque Yoshino estava ao lado de Natasha, a filha de Yoga. Natasha, na verdade, era uma garota que foi hospedeira do líder dos Assassinos Sem Face. Seu corpo era feito com restos mortais de várias crianças. Natasha então seria uma espécie de garota Frankenstein, e por isso a morte a perseguia, assim como os Assassinos Sem Face. Sendo nesse momento que o Cavaleiro de Ouro de Câncer do século XX aparece e salva as duas garotas. Algum tanto quanto surpreendente, já que Máscara da Morte geralmente estaria do lado do mal. Porém aqui nessa história, assim como na saga Soul of Gold, ele tem sua redenção. Curiosidade número 4, Máscara da Morte vs Demônio do Fogo. Ainda que seja do Santuário, o Cosmo do Cavaleiro de Câncer é um tanto quanto diferente. Sendo aterrorizante e desagradável, ele surge na saga Episódios de Assassino para combater os demônios de fogo, que atacam Yoshino Hino e Natasha. Sendo feito de fogos fatos, ressentimento e fúria. Esse é um assassino sem face, que apesar de seu ataque, não conseguiu ferir o Cavaleiro de Câncer. Máscara da Morte não revida uma vez sequer. Porém de repente Yoga, que agora é o Cavaleiro de Aquário, surge para defender a sua filha. Máscara da Morte o reconhece e diz. Yoga, essa é a minha presa, seu estúpido. Nem pense em me atrapalhar, se não quiser morrer. Yoga fica surpreso ao rever o Cavaleiro de Câncer. Máscara da Morte veste a sua armadura, se tornando alguém verdadeiramente aterrorizante. Um homem capaz de cruzar as fronteiras do inferno. Um ser totalmente demoníaco. Com apenas um golpe de suas ondas do inferno, Máscara da Morte consegue fazer a separação dos espíritos e assim derrota o inimigo. Curiosidade número 5. Máscara da Morte volta ao inferno. Após Shura ter um duro combate contra um gladiador chamado Trivikra Macena de Aparagita, o Cavaleiro de Capricórnio acaba caindo no submundo. Cocuto então se transforma em Saga de Gêmeos, sua verdadeira forma, e tenta salvar o Cavaleiro. Os dois acabam sendo atacados pelo grande mestre do caos, Ayoros de Sagitário. Saga não estava utilizando sua armadura e por isso sofre danos severos da investida de Ayoros, tentando revidar até mesmo com a sua explosão galáctica. Porém, o Cavaleiro abre as portas para o inferno, para tentar resgatar esses dois. Máscara da Morte vai para o limite entre este mundo e o outro, o Yomotsu Hirasaka. Porém, a entrada do submundo está um completo caos. E naquele lugar, o Cavaleiro de Câncer se depara com o Demônio do Terror. Máscara da Morte enfrenta o Demônio Gigantesco. E enquanto isso, Saga, que foi atacado por Ayoros, começa a tomar sua forma maligna. Curiosidade número 6. O Cavaleiro de Câncer reencontra seu mestre. Após derrotar o Demônio do Terror, Máscara da Morte precisa de um pouco de poder emprestado para tentar a chachura e Saga, em meio ao caos que está o submundo. Nessa realidade, os limites do submundo estão completamente distorcidos e com o acúmulo de almas, será impossível achá-los. Nesse instante, o Cavaleiro de Ouro diz, em todo caso, ouça bem, me emprestará seu poder, meu mestre. E naquele momento, uma alma toma forma e quem surge é um homem com longos cabelos vermelhos. Aquele ser cujo rosto não demonstra grande beleza, na verdade já foi o nobre Cavaleiro de Atena. Um guerreiro dourado, que antes de Máscara da Morte, trajou a Sagrada Armadura de Câncer. Esse é Death Toll de Câncer, o mestre de Máscara da Morte. Curiosidade número 7. Como Death Toll se tornou o mestre de Máscara da Morte? Sabemos que Death Toll de Câncer foi um cavaleiro de ouro que lutou na Guerra Santa do século XVIII, praticamente 200 anos antes de Máscara da Morte nascer. Death Toll foi um companheiro de batalhas de Shion e Doku, e sua história é contada na saga Next Dimension. Como Shion de Ares e Doku de Libra foram os únicos sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, muitos acreditam que seria uma falha de roteiro Death Toll ser o mestre de Máscara da Morte. Uma das teorias é que o Cavaleiro de Câncer teria sido treinado pelo espírito de Death Toll. Como Máscara da Morte, sempre teve uma proximidade com outro mundo e com as almas, ele poderia enxergar e ouvir os mortos, e assim teria seguido os ensinamentos do antigo Cavaleiro de Câncer. E outra teoria baseada no que a saga Episódio de Assassino explica, é que tempo depois da Guerra Santa do século XVIII, alguns Cavaleiros retornaram à vida. Por exemplo, Iso de Capricórnio voltou à vida, e foi o responsável por treinar Shura de Capricórnio e ensiná-lo o poder da Excalibur. Talvez o mesmo teria acontecido com Death Toll e Máscara da Morte. Curiosidade número 8, Death Toll ajuda Máscara da Morte. Máscara da Morte pede para que o seu mestre empreste o seu poder. Death Toll diz que provavelmente ele poderá ajudar sendo um mestre e pai para Máscara da Morte. Ele dizia, embora o prodigioso Death Toll esteja morto, o seu discípulo ainda vive. Mas o que houve, Máscara da Morte responde que precisa resgatar algumas crianças perdidas. Death Toll pergunta se o seu discípulo não conseguia encontrá-los em meio às ondas espirituais emaranhadas. Isso era lamentável, já que Máscara da Morte foi o discípulo do homem mais forte. Máscara da Morte diz que seu mestre estaria calmo porque já está morto, mas o Cavaleiro de Câncer está tendo muito trabalho ultimamente. Death Toll então consegue rastrear Saga e Shura e aponta a direção para seu discípulo, porém avisa que será difícil tirá-los dali, já que o submundo está emaranhado com o cosmo que era de Hades. Máscara da Morte pensava que ele era o único que poderia salvar aqueles dois, porém Death Toll diz que não é bem assim. Existe outra pessoa, alguém que Atena pode contar nos momentos de crise, alguém que Death Toll conhece bem, e ele está certo de que em algum momento esse homem virá, afinal o antigo Cavaleiro de Câncer tinha bons olhos para homens. Eu confio no homem que em meio às chamas traz a destruição, mas traz também a esperança. O Cavaleiro estava se referindo aí que o novo Cavaleiro de Leão. Curiosidade número 9, Máscara da Morte encontra Shura e Saga. Os dois Cavaleiros de Ouro que afundavam no submundo, estavam sendo atacados por Aioros de Sagitário do Mundo do Caos. Em determinado momento, até mesmo o Mestre do Santuário atual, defende os dois Cavaleiros. Direto da sala do Grande Mestre, Cânon, que agora é o Mestre do Santuário, ao lado da Atena Saori, protege seu irmão Saga no Inferno. Sendo assim Máscara da Morte, teve tempo suficiente para chegar e ajudar os seus companheiros. E para saírem do Inferno, eles tiveram que utilizar um grande poder. Cânon envia a armadura de gêmeos para o Inferno, e Saga a veste mais uma vez. Sendo assim, Câncer, Capricórnio e gêmeos utilizam a técnica proibida, a exclamação de Atena. Curiosidade número 10, A Fuga do Inferno. O Grande Mestre do Caos, Aiorus de Sagitário, consegue despertar o nono sentido, e assim rivaliza o seu poder, com a exclamação de Atena, disparada pelos Cavaleiros de Ouro. Porém, nesse momento, surge um novo guerreiro no Inferno, alguém que veste umas sapores. Esse é o último espectro sobrevivente, Radamantes de Weaver. O Juiz do Inferno, então, utiliza seu poder, para ajudar os Cavaleiros de Ouro a superarem o poder de Aiorus. Sendo assim a forma que Shura, Saga e Máscara da Morte, conseguiram voltar à Terra. Gostaram dessa história de Episódio G? Comente aí para eu saber, e é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?